Papá, burrapá, papá, burrapá, papá, burrapá Taca se araca, toca se araca, toca se araca nas minhas caras Vai me dando seu escado, dando seu escado, dando seu escado Vai me dando seu escado, dando seu escado Taca se araca nas minhas caras, vai me dando seu escado Fica de quarto, rap na bonda 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 Rap na bunda, paranapolizão Toma sequência de sacadão Rap na bonda, paranapolizão Na jareca dela é sacadão Papá, burrapá, 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 burrapá Caralhovia, agora ficou a piada Versão brasileira, Herbert Richard, São Paulo E aí, DJ Tiago Taca se araca, toca se araca, toca se araca nas minhas caras Vai me dando seu escado, vai me dando seu escado Fica de quato RAP na bonda RAP na bunda Paraná, prisão Não me dá sequência de soca 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 down RAP na bunda Paraná, prisão Na xeraca dela é soca down Aê, Funkiano Tube! Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo!